A Rocha de Salto A Rocha com a Neilinha De Salto 15 arrochando até o chão Mostrar ser modelo com a mão no cabelo Remexe até o chão Tem que ser alto e mandar no pedaço Que estilo é o seu? Tem um coração, não inveja não Foi meu trabalho que me deu O passinho é fácil Vem, não tem segredo Rebola pro lado Mostra o seu molejo Conzinha sua frente Passa no cabelo Vai arrochando bem gostoso Agora é hora de quicar A Rocha de Salto A Rocha de Salto É a Rochadeira da Neilinha Neilinha, a diva da Rochadeira Diva que é diva, nunca perde o seu poder A Rocha de Salto é a nova dança Que eu trouxe pra você com minhas amigas Deixa que eu vou te ensinar A Rocha de Salto Se liga no passo Você vai se amarrar De Salto 15 arrochando até o chão Mostrar ser modelo com a mão no cabelo Remexe até o chão Tem que ser alto e mandar no pedaço Que estilo é o seu Tenho coleção Não inveja não Foi meu trabalho que me deu O passinho é fácil Vem, não tem segredo Rebola pro lado Mostra o seu molejo Conzinhas pra frente Passa no cabelo Vai arrochando bem gostoso Agora é hora de quicar A Rocha de Salto A Rocha de Salto Fica no Salto Não desce do salto não, hein? Vem, arrocha com a leilinha Neylinha, a diva da arrochadeira.